Olá Rivail, olá você que está em casa. É sempre um grande prazer estarmos juntos novamente. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui no SME Studio um cantor e compositor que já está gravando o seu segundo CD, aliás, o segundo CD em menos de um ano. É o Elias Machado. Tudo bom Elias? Tudo bem, Sr. Antônio? Então tá tudo jóia. Bom, dois CDs em menos de um ano é sucesso, né? Pela graça de Deus, sim. Sim. Certo. E me diz uma coisa, qual o tipo de música que você está trazendo nesse segundo CD? Então, as nossas músicas eram sertaneja, né? Sertaneja gospel, né? Nós temos uma variedade, temos forró, música romântica, né? Eu fiz uma música pra minha mãe, tem também uma música que eu fiz pra minha esposa, Amor em Três Dimensões, tá muito linda esse CD, tá maravilhoso, já tá sendo pedido já antes de eu lançar. Antes de lançar já tem pedido. Graças a Deus tá sendo bem aceito, né? Ah, muito bom. E que música que você vai mostrar pra gente hoje aqui? Então, hoje eu vou mostrar a essência do amor, né? E por sinal, vai ser essa música aí a música principal do CD. É o carro-chefe. Com certeza. Tá certo, então. Então agora com vocês, Elias Machado cantando a música A Essência do Amor. O amor solto pelo ar, em todo lugar faz acontecer. Paraíso ao invés do inferno, o amor é eterno, o amor é o poder. Só o amor constrói a paz, só o amor faz tudo mudar. Com o amor é tão diferente, faz a gente amar só amar. É isso aí. Nós vamos estar deixando aí o nosso telefone de contato, pode ser? Pode, claro. Então, o nosso telefone é operadora 19, né? 9-6-16-51-16, aqui de Campinas. Então, nós estamos disponíveis aí pra todo o povo de Deus que nos convidar pra cantar na sua igreja. Tá ok. Parabéns pra você, Elias. Deus abençoe. E você que está em casa, que é cantor, você que é compositor, tem uma dupla sertaneja ou uma banda e está querendo gravar o seu CD, você precisa conhecer aqui o SM Estúdio de Gravação em Campinas. Aqui você vai encontrar os melhores músicos, os melhores equipamentos, os melhores profissionais. E lembre-se que só um CD bem gravado pode abrir as portas do sucesso pra você. Então, valorize as suas músicas, valorize a sua voz. Venha aqui para o SM Estúdio de Gravação em Campinas. O telefone é 19-3272-9725. 3-2-7-2-9-7-2-5, SM Estúdio de Gravação. Rivail, é com você agora!